Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e esse é um projeto de liberdade financeira, de libertação financeira. Faça você também parte desse projeto de quebra de correntes da escravidão financeira. Se inscreva no canal, por favor, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Tá certo? Obrigado pelo seu apoio. Neste vídeo trataremos da aprovação do novo nome para a presidência da Petrobras. A fonte informando em comitê a aprova Paz de Andrade para a presidência da Petrobras. Falta respaldo do Conselho. Conteúdo do Estadão, tá? A decisão não foi unânime, mas venceu a maioria. A Petrobras informou nesta sexta-feira, 24, em fato relevante, que o nome de Caio Paz de Andrade, indicado pelo governo para a presidência da estatal, e o quinto executivo no comando da estatal do governo do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, foi aprovado sem vedações pelo Comitê de Elegibilidade, SELEG, da empresa. A decisão não foi unânime, mas venceu a maioria. Abre aspas. Foi reconhecido pelo Comitê, funcionando como o Comitê de Elegibilidade, SELEG, previsto no artigo 21 do decreto número 8.945, barra 16, por maioria, preenchimento dos requisitos previstos na lei número 3.303, barra 16, no decreto número 8.945, barra 16, na política de indicação de membros da alta administração da Petrobras, fechaspas, disse a estatal, documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários após reunião iniciada às 16 horas desta sexta-feira, 24. Segundo o comunicado, Paz de Andrade foi indicado aos cargos de conselheiro de administração e presidente da Petrobras, o que precisa ser respaldado pelo conselho de administração da empresa, que se reúne na próxima segunda-feira, 27 segundo fontes. Ok, gente? Então, novo presidente da Petrobras. Espero que ele tenha sucesso, que a empresa se desenvolva, dê lucro aos acionistas e pense também no povo brasileiro, já que é estatal, e estatal existe para servir o povo também, servir ao povo também, né, gente? Coloque aí a sua opinião, seu novo nome, tá? Por favor, faça parte do nosso projeto de libertação financeira, de quebra de correntes, da escravidão de dívida, da escravidão de conta. Ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E eu vou deixar para você, em especial, dois vídeos aí, para você desenvolver o seu conteúdo, o seu estudo aqui no canal. Tá certo? É um grande prazer ter você aqui. Obrigado, um grande abraço! Obrigado, gente.